Onde pensa que vai, idiota? Não toque em mim! Porque eu sei me defender melhor do que você. Eu não fico bancando a senhorita fina e educada. Eu quero que fique muito claro. O Otávio é meu, você não vai tirá-lo de mim. Não me diga que está apaixonada por ele. A você, só o que interessa é a fortuna. Epa! Eu estou muito acima de você. Ah, é? E por nenhum motivo vou descer ao nível que você está. A única que vai voltar de onde saiu é você, minha lindinha. Porque sua brincadeira de ser a senhora, Vila Real, vai durar apenas um ano. E essas bobagens de tentar me ofender não me afetam. É claro que não te afetam. Porque você não caminha. Você apenas se arrasta. E as cobras como você têm a pele muito dura. Ah, cala essa boca, sua mosca morta. Volta aqui. Mosca morta, maldita! Não, tita! Ai!